Ah galerinha, esqueça de se inscrever no canal, dar seu like, compartilha o vídeo com os amiguinhos Mas é muito, muito, muito importante mesmo que você se inscreva Olha só, hoje a gente vai jogar um jogo muito bacana chamado Tom e Amigos E olha só o que nós temos aqui O Tom tá querendo tomar banho, tá todo triste O Hank tá com caca no nariz, ranho verde caindo E, ha, então vamos dar banho Ah, tadinho do Tom, ele caiu Olha lá o Tom na banheira Ah, eu queria muito ter uma banheira dessa Ah, olha só, tadinho do Hank Vamos curar o Hank Hank, vamos usar não, não Aspirador de nariz Isso mesmo, ele fez Ué, o aspirador sugou o Hank Devolve o Hank Ah, ele bateu a cara na tela Muito bem Hank, você já tá curado Olha só, o Tom tá lá Tomando banho Olha o Ginger O Ginger tá pintando o quadro O que será que o Ginger tá pintando, hein? Será que ele tá pintando a Ângela? Eu acho que sim Nossa Tem essa coelhinha Como que chama? Ah, a coelhinha é a Beca A Beca também foi pro banho Agora, dentro da banheira A gente tem três amigos Olha, o que que é aquilo? A nuvem da Katsuki Ah, a nuvem da Katsuki Pendurada na nossa geladeira Ah, o Ginger Ah, o Ginger também tá com vontade de tomar banho Vamos dar banho no Ginger O Ginger é o gatinho que eu mais gosto Eu acho ele super bonitinho, viu? Não sei vocês, mas eu amo o Ginger Vamos ver O Tom O Tom tá quer cantar Calma, Tom Você quer cantar A gente já vai Ah, a coelhinha Beca Tão linda, né? Olha só Ela mergulhou A Ângela mergulhou Olha o Ginger O que que a Ângela quer fazer agora? Ah Será que o Ben quer jogar basquete? A Ângela tá plantando O que será que a Ângela tá plantando? Ela tá plantando uma árvore de pirulito Existe árvore de pirulito? A Beca também quer plantar uma árvore Vai, Beca O que que você vai plantar? Conversa com a Ângela Porque a Ângela tá plantando pirulito Eu nunca vi árvore de pirulito Plantar tomate Plantar banana No caso a gente planta feijão no algodão E o Ginger Ah, o Ginger quer brincar com o ursinho Ah, eu amo brincar com o meu ursinho também É muito divertido É muito legal brincar com o ursinho, não é mesmo, gente? Eu gosto muito Agora é tobra Ah, mas o meu ursinho tá todo imundo E ele vai precisar tomar um banhão Ah, joga mais arco Vou passar um sabão nele Pra ele ficar limpinho E bem cheiroso Eu gosto de ursinho de pelúcia Bem cheiroso Nada de fedore Eu vou enxaguar Olha só Eu enxaguei, mas Ele tá com uma carinha de que não ficou muito feliz, não Mas eu vou enxaguar Ei, ah, sujei tudo de novo Tadinho do meu ursinho Ted Ah não, tá caindo mais e mais lama em cima dele Não pode Deixa eu lavar ele de novo Lavando ele de novo ele vai ficar bem, bem, bem limpinho, não é verdade? Olha que legal Deixa eu ver essa estrelinha aqui o que ela faz Ah, não faz nada É, acho que eu vou passar um pouquinho de água do chuveiro nele E agora saiu toda a lama do meu ursinho Ai, como ele tá lindo, não é mesmo, pessoal? Ah, se esquece de se inscrever no canal Dá like e compartilhar com os amiguinhos, tá bom? Agora eu vou secar meu urso Que divertido Olha só, eu ganhei 45 passagens de ônibus Ah não, propaganda não Não quero assistir propaganda Ah, o Ginger O que o Ginger vai fazer agora? Será que eles estão com fome? Olha o Tom fazendo panqueca O Tom tá fazendo uma panqueca Ué, cadê o resto da turma? Ah, vamos ver o que tem pra comer Hum, pimenta não Eu não quero comer pimenta Olha que sujeira no chão da minha cozinha, gente Essa casa tá imunda O banheiro tá com o chão sujo A cozinha tá com o chão sujo Onde que o Tom vai? Ah, tem que limpar a casa Não, Tom Limpar a casa primeiro Ah, que absurdo Ah, olha esse joguinho Esse joguinho é Red Ball Alguma coisa assim É muito, muito divertido Ah, que bonitinha essa bolinha, gente Ela rola, rola, rola Pega as moedinhas E tem que passar de fase Só que você não pode cair, né? É muito legal Eu gosto muito desse joguinho também, viu? Depois eu vou trazer no canal Esse joguinho E às vezes tem que assistir propaganda, né? Pra gente ganhar as coisas Porque não dá, né? É muito dinheiro pra gente ficar gastando assim no jogo, né? Então, olha só Ah, e essas propagandas, viu? Essas propagandas Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Ah, olha Ah, ganhei 250 passagens de ônibus Mais propaganda Meu Deus Imagina, 700 reais Imagina se eu entrar aqui no celular do meu pai E comprar um negócio desse Ele vai ficar muito, muito, muito bravo comigo Ah, mais propaganda Ah, o Huggy, Huggy, Huggy Que medo Olha só E temos mais propaganda ainda As propagandas não acabam, não é mesmo? Tem que assistir muitas propagandas As propagandas não acabam É uma propaganda em cima da outra Olha só Ganhei mais 250 passagens de ônibus Tá quase Ficou cheio Eu vou com os meus amigos viajar Pra onde que eu vou? Eu vou nessa loja Eu vou no ginásio É, ginásio? É uma loja de esporte, né? Ah, quero uma bola aqui Só Uma bola de fogo Eu quero figurinha Mais figurinha Que legal Ah, eu ganhei 60 moedas Eu ganhei, então, um bolinho Uma bola de fogo Figurinha Fiais figurinha Olha minhas figurinhas que lindas Olha O Ginger com a Angela de cabelo preto O que mais? O Ginger brinca Ah, a gente tem no canal Um vídeo brincando com essa máquina de bolinha de gude É muito legal Mais figurinha O Tom vestido com peruca loira A Angela de loira E o Hank de loira Olha o álbum do sorvete Eu já completei o álbum da coroa O álbum do sorvete O álbum do chapéu Olha que legal Essa figurinha Todas as figurinhas são muito legais Olha só Muito, muito, muito bacana Ah, galerinha Esqueça de se inscrever no canal Dá seu like Compartilha o vídeo com os amiguinhos Mas é muito, muito, muito importante mesmo Que você se inscreva no canal Pra gente trazer cada vez mais coisas pra vocês Tá legal? Então por hoje A gente vai ficando por aqui Até mais